Mais de 370 jovens de 19 municípios lotaram o Centro Cultural do município de Sananduva nesta quarta-feira, 22 de novembro. Eles participaram do 6º Seminário Regional de Juventude Rural, promovido pela EMATERASCAR, Prefeitura de Sananduva e CICRETE. Com uma programação voltada para o público jovem, o evento abordou tecnologia, gestão, sustentabilidade, políticas públicas e sucessão familiar. O ponto alto foi a roda de conversa com a participação de quatro jovens, contando suas experiências nas propriedades rurais familiares, nas áreas de avicultura, bovinicultura de leite, horticultura, grãos, turismo rural e produção de alimentos orgânicos. Agradeço a minha família, porque se eu sou a mulher que eu sou hoje, me lembrei eles. Agradecer a MATERI pela oportunidade também, porque ser escolhida entre vários jovens aqui do município que eu estava falando, também é uma honra. E dizer que um sonho custa caro, mas resistir com um sonho é difícil. E que vocês continuem com os sonhos de vocês, porque as nossas propriedades são os nossos sonhos, são aí que a gente consegue o suspeito das nossas sonhas. Muito obrigada. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que a agricultura nem sempre é fácil, e que existia uma opção, então estou tentando produzir. Eu queria dizer para vocês que quem tem interesse em permanecer na agricultura é um lugar bom de se viver, principalmente quem produz alimentos, porque a saúde da população entra pela boca. Então, principalmente, obter conhecimento do que vocês vão fazer. Sempre procurar auxílio. Vão com calma, conversa com os pais. Eu sei que às vezes as ideias não batem, mas tentem juntar a inovação com a experiência. E daí você alcançou o que você quer, alcançou um bom objetivo. Certo? E não desistam. Vejam que a agricultura, acredito que vai ter um ótimo futuro daqui para a frente. Ao longo do dia, também não faltou integração, alegria e comemoração. Eu acho que é muito interessante a realização do seminário, porque assim os jovens entendem o incentivo que seus pais também dão de continuar no campo. Porque é muito interessante cultivar o amor pela terra, pela paixão da agricultura. Ah, hoje foi divertido. Achei interessante. Eu vou mostrar uma fala sobre a agricultura. Mas foi legal. E o evento foi muito bom. Foi um dia muito produtivo até hoje. O seminário é muito bom, muito aprendizado. Depoimentos de produtores, mostrando realmente a realidade que a gente vive no campo. Ótimas palestras. Foi muito bom, muito aprendizado. Bom, muito bom. Muito bom. Obrigado.